E o que tá goiando lá aqui, bro? E o que tá goiando lá aqui, bro? E o que tá goiando lá? 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 E o que tá goando 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 lá? Dada semiranya E o que tá goando lá? Udah.. Udah íu.. Udahィ.. Aduh, wartiem sampe... Yai .. scrap'i ... S svk Obrigado por assistir